Estamos aqui participando com a ordem por um movimento de um Brasil mais honesto. Precisamos lutar contra a corrupção, exigindo o fim da corrupção. Para mostrar indignação a todos nós, todos os cidadãos e não-falmações contra os atos do governo. Que seja aquilo que nós desejamos por todo o sempre, que as futuras gerações possam se beneficiar dessa energia desprendida pelo Brasil todo. Estamos aqui fraternalmente unidos porque a maçonaria é uma instituição mordeira, franca e unida em prol das grandes causas desse Brasil. No momento de extrema responsabilidade de nós brasileiros, precisamos demonstrar a nossa insatisfação e que nós estamos predispostos a ajudar a mudar as de nosso país para o melhor. É importante porque nós temos que resgatar a decência da nossa pátria. A nossa mensagem é para reconstruirmos essa pátria que está perdida totalmente. Nós temos que acabar com a corrupção. Toda corrupção é nociva a todos, ao rico, ao pobre, a todos nós. Reunidos na nossa mobilização em prol da cidadania, para ver se o Brasil acorda e nós podemos construir aquele país maravilhoso que nós sabemos que podemos ser. A maçonaria sempre esteve junto em todos os movimentos. Apesar de discreta, ela sempre se preocupou muito em não entrar em manifestação sem dono, sem saber como é que começa, como é que acaba. Essa manifestação de hoje é uma partidária, ordeira e pacífica e a maçonaria está junto, como sempre esteve em todos os movimentos sociais. Vamos distribuir as nossas cores. A manifestação, quando feita de forma ordeira e pacífica, é um instrumento que espelha a democracia. E a maçonaria catarinense unida está participando deste evento contra a corrupção, contra os desmandos públicos, contra a utilização de verba pública para interesses particulares. É isso que nós queremos, um sistema de governo melhor, uma economia que beneficie a todas as pessoas e não só a determinadas camadas. Nós da maçonaria vamos tomar a iniciativa para fazermos com que isso melhore no todo. Juntos todos conseguiremos essa conquista para uma nova realidade nacional. Contra a corrupção, unidos estaremos juntos. Nós passamos do Brasil uma nação verdadeira. O Brasil uma nação verdadeira, o Brasil uma nação verdadeira, chegou a hora de tomar as ruas e mostrar que o gigante não está adormecido. Aqui está o gigante. Parabéns a todos vocês, brasileiros que vão fornear a luta. É um orgulho para o Brasil. Hoje, 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 eu quero ver com a corrupção. A corrupção, 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 a corrupção. Aqui está o gigante. Aqui está o gigante. O que você está fazendo? Amém. 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 Amém.